Olá, seja bem-vindo ao canal aqui de Lifetech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode fazer para recuperar contatos aí do seu WhatsApp que você excluiu sem querer ou se você excluiu aí indevidamente, se arrependeu ou tem algum contato que queira recuperar. Muito bem, o primeiro passo é você acessar a Play Store aí e baixar aqui o aplicativo de contatos da Google, você vai instalar ele, eu vou deixar o link do aplicativo em questão na descrição do vídeo se você precisar. Aqui então com o aplicativo instalado você vai clicar aqui em abrir e aí você vai ver todos os contatos sincronizados aqui com a sua conta, mas o que importa aqui para você é esta opção aqui, corrigir e gerenciar. Você vai clicar sobre ela e aí você vai ter duas ações que você pode fazer aqui dentro do aplicativo, você pode utilizar esta opção aqui, restaurar contatos ou a opção lixeira. Aqui você vai poder recuperar contatos específicos e aqui você vai poder recuperar vários contatos de uma vez utilizando o período que você deletou, vamos supor que você deletou fazendo 10 minutos, 1 hora ou alguns dias atrás. Eu vou utilizar aqui a opção da lixeira para demonstração aqui nesse vídeo e aí aqui então você vai identificar os contatos que você quer recuperar, vai clicar e segurar, vai clicar aqui nos 3 pontinhos e vai usar esta opção aqui, recuperar. E se você quiser ainda tem a opção de você excluir definitivamente, isso vai fazer com que exclua da sua conta Google e de todos os outros aparelhos que você tem aí sincronizados. Para recuperar então é só você utilizar esta opção aqui, recuperar e aí o contato será recuperado. Há ainda outra forma de você fazer a recuperação do contatos, você pode utilizar o próprio aplicativo de contatos da Samsung, você vai vir aqui, este daqui seria o aplicativo de contatos da Samsung. Aqui você virá aqui nesses 3 tracinhos e vai vir aqui na opção lixeira. Aqui na lixeira você vai ver todos os contatos que foram excluídos recentemente e aí é o mesmo procedimento, basta você segurar sobre o contato e vir aqui na opção aqui embaixo em restaurar. Fazendo isso depois é só você fazer a sincronização com o seu WhatsApp e o contato vai voltar lá novamente. Eu espero que este vídeo rápido aqui tenha ajudado você, se sim por favor me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal e não deixe de comentar aí o que você achou deste vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Tchau!